É de grande acima A gente vai atrás, lá atrás Não, vai dar ali É, ó Já tá se batindo, mano Vou no mercado fazer isso Agora você compra um biscoito, tá ligado? Pode, pode, pode! Pode, tem que saber de vocês? Pode, pode! É verdade! Tádiqes porra Vá vai 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 Ele vai assando né, vai, vai ensino Prende Tá ouvindo, tá ouvindo Do, você não se iria, essa porra Você, quem é, quem é? Você, quem é? Você, quem é, você não se iria? Toma um café, né? Me assusta? Toma um café. É? Pode tomar um café de graça. Toma um café também, né? Um tipo de banho? Pode. Toma um café? Quero nada. Quero ou não quero? Vai realizar o... O que valeu? É, rapaziada. Não correu. O que é que é que é que é? Café. Café. Viu aqui, viu aqui. Aí, ó. Café, agora? Tamargo! Bota 2 centímetros, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, caralho, meu Deus. Fica alto por ela. Tem que ver tá bom, né? Tem que ver tá bom, né? Tem que ver tá bom, né? O que, mano, corre aí pra ver a gente ali, ó. Aí, ó. Uau. Tá vazio pra o embuste de coelho. Ó. Tá vazio. Coelho. Tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Seu papai! Porra! Nós vamos comprar um biscoito ali... Tchau! Eu aqui já era, Dinéia!